Música Essa reunião foi fruto do nosso movimento que nós fizemos na semana passada, convocando a população para esse ato contra a empresa Vale do Ouro. Então hoje aqui estava reunido o DR, que é o órgão que fiscaliza a CETOP, através do seu representante jurídico de contratos, o doutor Leandro, que veio explicar de fato como ocorre hoje essa contratação da empresa Vale do Ouro e os vereadores juntamente comigo para tentar resolver esse problema. Infelizmente é burocrático, é demorado, mas nós estamos fazendo a nossa parte cobrando daqueles que nós precisamos cobrar para que a população tenha o seu serviço bem prestado, o que não está sendo hoje bem prestado. Desde o dia que nós assumimos essa prefeitura, a empresa Vale do Ouro resolveu mudar a sua postura, resolveu mudar o seu tratamento com os nossos cidadãos e aí eu não preciso nem tentar falar o porquê disso. Eu só sei que nós trabalhamos dentro da legalidade e dentro da legalidade eles não querem trabalhar. Nós vamos ver agora então como é que nós vamos fazer e ter esse tratamento em prol da população. A manifestação está mantida para quinta-feira, vai ser um ato na verdade, para que a gente possa chamar a atenção aí das entidades, dos meios de comunicação e dos órgãos e falar que a nossa população não está desacordada, que a nossa população exige o direito dela e que a gente também, enquanto Poder Executivo e Legislativo, estamos fazendo os nossos papéis. No momento nós estamos fazendo o levantamento, estamos averiguando com a fiscalização da 4ª Regional em Barbacena, onde eles estão levantando os problemas que foram relatados em uma reunião há pouco com a prefeita. Com relação a isso, temos feito a fiscalização do cumprimento de horário e do estado de conservação desse veículo. As irregularidades detectadas estão sendo de pronto tomadas, todas as medidas cabíveis pela fiscalização do DR. Toda manifestação da população é bem-vinda, desde que ela seja de forma moderna, ela está no direito de fazer as devidas reivindicações. Claro que o DR não estará presente, porque não afeta o estado essa prerrogativa de participar em manifestação. Mas claro que a população tem o direito de reclamar e reivindicar seus direitos para que possam resolver os problemas que ora se detectam. Eu fiquei muito triste com alguns fatos da reunião, por quê? Demonstra que o estado, o estado nosso, acha que a cidade Tiradente e Santa Cruz é uma cidade que merece esse tipo de ônibus, essa sucata que está rodando. Fiquei surpreso também de saber que existem seis ônibus, três Tiradentes, três Santa Cruz, um do Vitoriano Veloso e dois de reserva. Então o que acontece? A empresa está funcionando em caráter de sucateado mesmo. Não tem como a gente poder reivindicar melhorias. Primeiro que o dono da empresa só tem essas linhas, ele não tem mais nada. Então quer dizer, ele tem aqui uma galinha dos ovos de ouro que dá uma renda para ele para que ele possa explorar Santa Cruz e Tiradentes e que não vai dar o respaldo. Então eu peço a empresa-presidente, outras empresas de ônibus, empresários, que tenha pelo menos dez ônibus, porque se ele tem seis ele consegue trabalhar, então que tenha dez, onze ou doze que entre pedindo o estado também que possa participar da licitação para que a gente possa ter um respaldo melhor, para que a população seja bem entendida. O que eu estou vendo? Essa empresa-validou não vai dar o respaldo que nós estamos pedindo. Então que ela retire e que o estado tenha um pouquinho de respeito com a nossa cidade de Tiradentes e Santa Cruz. E também parabenizando a prefeita Sinara pelo trabalho que ela está fazendo, o prefeito Ralf, que estão juntos nessa luta e já tem uma reunião marcada quarta-feira que vem lá no setor do setop, na cidade administrativa. Eu estou indo também com a prefeita Sinara, o prefeito Ralf, para que a gente possa convidar demais vereadores de Tiradentes que queiram ir, para que a gente possa somar e trazer um benefício para a nossa cidade, Santa Cruz, Tiradentes. Porque, como todo mundo sabe, Santa Cruz já foi Tiradentes. Então é uma cidade muito ligada à outra e a gente respeita um e a outro. Então os vereadores de lá e os vereadores daqui têm um vínculo muito legal e admiro muito também a prefeita Sinara com o Ralf, junto nesse empenho, e a gente poder resolver. E também parabenizar o DR por estar aqui sempre na reunião e o DR está sempre atendendo nossas reivindicações pelo trabalho deles. O Rosenir, um morador incansável pela cidade de Santa Cruz, um guerreiro, um rapaz bem representando. Tenho certeza que Santa Cruz está bem representada com a prefeita Sinara, vereadores e o Rosenir como usuário do ônibus. E pedimos também aos moradores de Tiradentes que venham a esse manifesto, Santa Cruz, para que a gente possa reivindicar o interesse, porque se a gente não reivindicar o que é de necessidade e de interesse da população, a gente não consegue cumprir e nem brigar pelos nossos direitos. Então eu peço a todos que entendam também essas pessoas que vão ser exatas nesse dia, porque vai ter falta de ônibus, mas nós estamos brigando por interesse da comunidade de Santa Cruz e de Tiradentes. Mais uma vez, nós estamos com o problema do transporte em Santa Cruz e nós tivemos uma reunião dia 14, no qual compareceu o vereador Ailton de Tiradentes, o prefeito Ralf, juntamente com a prefeita Sinara e eu. Por bem, o DR resolveu também nos fazer uma visita para ver o que anda acontecendo na região. Então, nessa reunião, foram explicados vários problemas que a comunidade vem solicitando. O administrativo, uma ação mais de imediato. Então, a gente expôs tudo que é de problema de transporte, nós expusemos nessa reunião. E por muito, a gente ainda não viu resolvido. Mas nós, juntamente com a prefeita Sinara e o Ralf, na semana seguinte, dia 22, nós estaremos em Belo Horizonte para ver se acha uma solução desse problema de transporte que já não é de hoje. Então, peço à comunidade um pouco mais de paciência, porque nós estamos correndo atrás, nós não estamos paralisados.